Não gozes por tua imagem, flor vaidosa, que o eu é uma pintura em movimento. Enquanto te compras escorre o tempo e perdes pinceladas luminosas. A alma autocentrada nunca logra, acerca de si mesmo a entendimento e quanto mais se encanta com seu dentro, mais cega se dispersa no que afora. É certo, vale ouro a introversão, conhece-te a ti mesmo, diz oráculo, contudo implica a frase e a condição. Que esqueças os efeitos, vaza o ato, só Deus sabe tua luz no coração, a morte é de mostrar-te teu retrato. Amém.